Rapaziada, olha só o que a gente vai fazer hoje, mano. Você tá ligado, você que assiste o canal aqui, que sempre que eu compro algum veículo novo, né, Renan? Só compro coisa nova aqui no canal, né? Ô, cai nos pedaços. Não, ó, me respeita a minha ideia, meu irmão. Não, cai nos pedaços não, é novo igual o Carlito. É velho, mas é bom de lata. É isso aí que tá falando, né? Isso aí já não é comigo, diabo. Rapaziada, ó, cê viu, né? Cês viram... Tá com ciúme? Não, eu não, cê que tá falando aí do Carlito. Ué, o problema é de vocês. Mas, mano, é o seguinte, antes de tudo, seja bem-vindo aqui no canal. Se você não conhecia, é muito prazer, eu sou o Faustino e a gente tá chegando a um milhão de inscritos, moleque. Tá feliz que eu tô chegando a um milhão. E eu tô amigos famosos, adoro. Você tá ficando mais famoso que eu. Quer dizer, eu nem sou famoso, né, Maia? A bicha tá arregaçando, moleque. Mano, é o seguinte, ó, sempre que eu compro alguma coisa aqui no canal, por exemplo, essa história do vídeo de hoje, ela começou como? Começou quando eu comprei o meu primeiro gol quadrado, tá ligado? Eu comprei um golzinho quadrado, que é o famoso Meikilo, é um dos carros mais, tipo assim, mais famoso do meu canal, tá ligado? Tipo, todo mundo curte o Meikilo, todo mundo gosta do Meikilo. E aí, quando eu comprei, eu fui levar pro meu pai ver. Aí ele viu e tal, não sei o que. E a rapaziada do canal, mano, curtiu muito a reação dele. Gostaram da reação que ele teve e não sei o que, que ele foi bem espontâneo. E aí, depois, eu comprei um outro gol quadrado, tá ligado? E na mesma época, eu comprei um Golf GTI também dos quadradinhos. Ou seja, mano, eu peguei o que que eu fiz? Eu peguei os dois, no mesmo dia, eu fui lá, mostrei o Gol quadrado, né? O Renan foi até comigo, né, Rê? E aí, eu fui lá, mostrei o Gol quadrado. A gente mostrou o... Ah, é, mostrou o Golf GTI, né? Não, foi o Golf primeiro? Ixi, não é, mano. Tipo assim, mano, foi tipo assim, ó. Eu comprei dois carros antigos e aí, no mesmo dia, eu mostrei os dois carros pra ele, tá ligado? Mostrei um, fingi que tinha acabado, ele não sabia que eu tinha comprado o outro. Fui lá, busquei o outro, no mesmo vídeo eu já mostrei o outro carro, tá ligado? E aí, tipo assim, toda vez que eu compro alguma coisa, a galera pede pra eu ir mostrar pra ele. Só que hoje vai ser diferente, rapaziada. Hoje, mano, então hoje eu não vou simplesmente assim, tipo, ir lá e apaiar minha RD e tal, não sei o quê. Eu vou fazer o quê, mano? A Vanessa, ela comprou uma RD 350 também, mano. Olha aqui a moto dela. Só que a RD 350 dela é muito zera, mano. É muito zera. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar a minha moto, tá ligado? Pra ele. E aí, eu pego, ah, beleza, vimos o vídeo e tal. Eu vou fingir que eu vou finalizar o vídeo e a Vanessa vai ficar escondida na esquina. E aí, na hora que eu sair, que eu for embora, eu vou deixar ela entrar na casa dele e tudo mais. E aí, depois eu vou lá e vou pegar a RD da Vanessa. E vou falar que eu comprei duas RD pra gente ver qual que vai ser a reação dele, mano. Eu acho que ele vai me xingar, tá ligado? Vai falar que eu sou idiota. Vai falar pra quê que você comprou duas RD, ô imbecil, tá ligado? Mas vamos ver qual que vai ser a reação dele, eu acho que a reação dele vai ser massa. O que você acha que ele vai falar, Renan? Vai dar risada sua cara, pode ser, tá ficando louco. E aí, você não conhece meu pai ainda, né? Eu não conheço, ele é bravo. Ah, que bravo, a figura, a figura. Só dá risada? Só dá risada. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai lá, você vai ficar na esquina da casa dele ali. Aí eu vou aí, o Renan, a gente desce, grava tudo a moto e tal, não sei o que, eu mostro a minha moto pra ele. E aí, na hora que eu finalizar, eu vou fingir que eu finalizar o vídeo e tal, e aí eu volto, pego a sua moto. É, você que chega com a moto. E eu vou chegar com a moto e eu vou falar que é minha, entendeu? E ele não vai entender nada. Aí daqui a pouco, daqui a pouco você chega a vocês também e tal, e a gente fala que a moto é sua, só pra gente ver a reação dele. Fechou? Então bora, rapaziada, bora, chega lá com a minha RD. Chega com a câmera, Renan. Vê qual que vai ser a reação do véio, rapaziada. Mano, então tá aqui, ó. A gente já tá aqui dentro do condomínio, tá ligado? A casa do meu pai virando a esquina ali. Então, a Vanessa vai ficar aqui, ó, com a moto dela esperando. Vou ficar atrás do arbusto ali, ó. Não, não precisa ficar tão escondido assim. A gente chega aqui, a Vanessa tá ali. Cadê a Vanessa, caralho? Tô aqui, ó. Aí a gente vai lá, a gente grava, daí eu volto aqui e pego a sua moto, fechou? Beleza. Então vai, tá aí. Quero ver aquela câmera. Vai com a câmera lá que a gente vai chegar lá. Jãozinho! Bestado! Quero ver o que ele vai falar da moto, mas eu acho que ele vai curtir a moto. Vai, né? É velho? É, valeu. Não, mas não, eu queria a moto, filho. Que gracinha é essa que o senhor, eu sei lá, pessoal. Ô, eu tenho culpa que o português vai entrar? Sim. E aí, Jãozinho? Ué. Você é um youtuber ou é um antiquário? Sei o que? Antiquário. Você não gostou, não? Você vai montar uma... É uma tia nova? Você falou que você já teve uma dessas, não foi, não? Vai montar um museu? Ai, que fergado, mano. Ô, louco, você manda ele sempre quando eu tinha 15 anos, velho. E era zera, né, quando eu tinha 15 anos? Era zera. Vai ter peimado. Rapaz, do céu. Não, mas a motinha tá boa, mano. Fala aí. O que você achou dela? Pela idade, né, velho? Pelo ano, pelo berro. Pela idade, pelo ano. Só tem um probleminha aqui, ó. Se você for ver aqui, eu ia pedir pra você... Se você não tem um prego aí. Prego? Tem. Preciso consertar ela. Um prego? Mas é verdade mesmo que eu cheguei pra você ver. Eu tava vindo aqui, ó. Soltou o pézinho. Tem parafuso ali. Não, mas é prego mesmo aqui, ó. O cara fez um furo aqui, ó. Se liga. O cara fez um furo na pecinha e um furo no eixo. Olha só. Começou bem, já. Falei pra você, velho. É no prego, mano. Você passa o prego assim na peça e no eixo, ele fica travado. E caiu o prego, velho. Já vem nessa porra já. Ó, o kit de parafuso, rapazes, o kit de ferramenta pra vocês arrumarem essa RD minha aí é uma chave Philips. A chave Philips você desmonta a moto inteira. Um prego e um martelo. Caraca. Curtiu, ó? Até que tá conservadinha pelo ano, né? É, Fih. Você acha que eu faço mau negócio? O problema é que ela não tem carenagem, ó. O farol de CB500, o painel de CB500, o farol de CB500. Mas eu peguei ela assim porque de todas que eu fui ver, pra fazer a reforma que a gente quer fazer no canal, tava melhor, entendeu? É a melhor que tava. Tá meio ruim de motor, tem que fazer umas coisinhas. Você dá ali pra nós ver como é que você fica, né? Meio ruim de motor, meio ruim de lata. Eu tinha 10 anos de idade. Tinha quanto? Uns 10 anos. Você andou nessa porra aí, você devia ter uns 5 anos de idade. Rapaz. Ó, tubarão, velho. E você não viu outro problema que teve? Aí foi no dinamômetro com ela, lá com o Paulinho. Aí começou a passar moto no dinamômetro. Daqui a pouco a moto começou a falhar, falhar, caiu um bagulho pro chão assim, né? Daí nós foi ver, soltou o Magneto, ó. E cortou a tampa. Cortou a tampa, mano. Soltou a porra do Magneto, o Magneto caiu aqui, ó. Fez certinho aqui a usinagem da tampa, que é a tampa de plástico. Ah, mas essa é pra virar, ó. É virar a embreagem. Mentira, ele quis deixar igual a da Ducati. Ficou parecido mesmo, né? É. Gostou, Joãozinho? Boa. Boa mesmo? Pra quem gosta de museu, tá joia. Tá que forjado, mano. Ô, louco. Pegou um preguinho pro ali? Então o quê? Um prego? Vou precisar de um prego mesmo, é verdade. Pegar ali. Preguinho? Deixa eu pegar um prego. Você quer me arrumar, meu parceiro? Eu quero Deus, sei. Vou buscar um prego, sei lá. Um prego martelo também. Esse chinelinho dele, chinelinho dele. Mano. Ele é forgado, hein, mano? Ele é forgado, filho. Museu. Vai abrir um museu. Você quer o YouTube ou você é um antiquário? Vai abrir um museu. Sério mesmo, vou precisar arrumar aqui mesmo, rapaziada. Porque o bagulho... Na hora que ele voltar aqui, a gente já finaliza o vídeo já. E já vai lá e já... Já busca outro. Ele vai entender porra, né? Ele vai falar só por quê? Mas a outra ele vai frutir pra caralho. Ela é nova, né? É. A outra ele vai falar assim... Agora virou oficina aqui também. O que foi? A moto é de ferro ou é de madeira? Oficina de moto, vai aí. Ó, peraí, grava outro vídeo. Como... Como se vai dar um pedaleiro. É. Vai aí aqui, ó. Vou pôr no rumo. Entrou. Agora você cata o preguinho aqui, ó. Olha a prega. Vai atravessar no eixo aqui, ó. O Bruno tá vindo pra cá, mano. Mas você não tem prega aqui, caralho. Até que esse rebitinho dá pra ir. O rebitinho dá pra ir. Vamos ver o rebitinho. Aí, ó. Pronto. Passou nem. Atravessou. Vou bater o rebitinho pra cá agora. Ahn. Pra atravessar ele vai amassar a ponta. Hã? Tem amassar a ponta. Então, mas o rebitinho é curto, ó. Bora, caralho. Até que você não é bobo, né? Passa uma borquinha aqui pra dentro, ó. Aí, vocês viram, rapaz? De onde que vem minha inteligência? Torne o sol da Brasília, né, fi? Aqui, ó. Vem aí. Aqui, ó. Ô, Joãozinho. Até que você não é bobo, velho. Entorda a pontinha pra meio deles. Depois você coloca... Aqui, ó. Agora eu puxo aqui e já era. Ah, moleque. Agora eu tenho marcha. Não preciso mais na sua terceira. Ô, Joãozinho. Isso aí, meu querido. Muito obrigado pela sua... Só a capação. Que quê? Você deu do lado só. Vai cair fora, cara. Não, mas o outro lado tem a cabeça, burro. Aqui, ó. É? O outro lado tem a cabecinha. Já tem? João, muito obrigado pela sua participação no meu vídeo. Vamos pagar, então. Vai consertar aí. Eu agradeço. Depois você marca na minha conta o rebite e o martelo. Deixa o irmão. Você me der dois moletons e um boné de branco. Não, vai chegar. Fica esperando que vai chegar. Eu tô esperando também. 2022 vai chegar. Você lê? Obrigado. Beijo. Te amo. Você tava com saudade de nós, João? Tava muito. Seu pai levou uma guasa aqui ontem. Põe eu ontem. Meu pai perdeu? Seu pai perdeu aqui ontem. Perdeu o quê? Na tranca. Na tranca? Saiu daqui duas horas da manhã. Você é até triste. Você é até meio maquiado. É. Rapaz, então é isso aí, mano. A moto tá mostrada pro meu pai. Tá aprovada, Joãozinho? A ferramenta aqui vai mostrar. Gostou da moto? Boa. Então é nóis. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. No museu da rodoviária tem um cabielo lá. Por quê? Lá no museu da rodoviária cabe isso aí. Aí veio o museu, quantos que ficar prontos. É nóis. Tamo junto. Fui. Mano, agora ele não vai entender nada, velho. Ô, Vanessa. Deu certo ali? Ah, vai. Ele não vai entender nada, mano. Ele foi lá e falou. Fui lá, fiz o vídeo. Ele gostou, pá, não sei o quê. E aí finalizei o vídeo. Ele tá achando que, tipo assim, que eu, beleza. Veio a moto e tal, falou que me chama a minha moto de véia pra caralho. Falou que é véia. Falou que era lei e véia. Ele falou que o Diego vai montar um museu, que você tá comprando coisa véia. Só que agora quando eu chegar com a sua moto, mano, ele vai falar. Mano, eu não tô entendendo nada porque eu vou chegar com outra moto e porque sua moto é mais nova, entendeu? E ele falou assim, ó. Você não falou que era véia, minha, aqui, ó. Não. E ele falou assim, ele falou assim, nossa, meu, eu andava com essa moto quando eu tinha 15 anos, não sei o quê. Ele falou isso. Bora, vai. Ó, aí daqui a pouco eu te mando um salve, você vai ali. É bem pertinho, dá pra ir a pé. Dá pra ir a pé, pé. Dá. Vai. Vamos catar a outra. Rapaziada, agora a gente vai chegar com a zero, mano. Aí deu zero. Você falou assim, ó, você não falou que a minha moto era véia? Então, pronto, comprei uma mais nova. Vou comprar uma mais nova pra você, então. Ô, eu acho que ele vai chamar o de burro pra caralho, velho. Ele não vai acreditar que eu comprei outra moto. Ele fala, mano, esse moleque não tem juízo. Ele vai falar assim, por que você não fica só com essa preta, porque você comprou as duas? Oi, João. Joãozinho, cheguei. Ué, outra? Caraca. Ué, acabou de ser com uma porra daqui, fica com outra. Você não falou que a minha moto era véia? Não imagina que você comprou, não, velho. É, comprei duas, fi. Ah, essa tá zerada, hein. Essa, você gostou? Essa é tradicional mesmo. Ué, eu cheguei aqui, você falou que a minha moto era véia, e vim cá outra. Olha aquela véia lá, quem é? É minha também. Comprou duas? Aham. É, uma pra mim também, pra eu andar e ele junto. Você é doido, velho. Essa é top, fala aí. Você é doido, ela é do cara aqui em cima, rapaz. Essa aqui é a moto minha, acabei de comprar as duas. Comprei uma outra e comprei essa aqui agora, o cara vai me oferecer. O que foi? Pelo amor de Deus. Agora fodeu. Já tinha uma tranqueira, agora mais uma. Sabe a minha chama disso aí? Infarto. Eu dei um infarto no cara, velho. Isso aqui dá mesmo, dá neurismo, dá tudo. Mas essa aqui é novinha, fala a verdade. Você falou que aquela lá era véia, essa aqui é nova. Tá minhazinha, né? Tava ruim, parece que deu uma melhorada. A outra tava ruim, foi piorar. Tinha até a massa da cara. Tem que ter a poça, porra. Tem que ter a moto, a bicicleta da moça. Gostou dessa aí? É a sua? É mesmo, cara aí. Não, tá melhor que a outra, não é mais. Tudo é tranqueira. Não, tem que ter a moto é zero, fica aqui. Essa aqui é a relíquia, essa aqui sim vai dar pra ir pro museu. Vamos colocar outra moto. Hã? Vamos colocar outra. Tá na esquina ali. Fiz na esquina. Acho que eu fui com a outra moto. Essa aí é relíquia, né? Hã? Comprei duas, velho. Não tem dois gols quadrados? É maluco, velho. Pô, João, não tem onde mais pôr dinheiro, João. O que não é fácil com ele? Põe a minha conta, dinheiro aí, velho. Só compra coisa velha, filho. Se quem tiver dinheiro, eu tinha que comprar uma coisa nova. Era ID3, era M4, RCBR. Tá comprando RD velho igual quadrado, tio. Não precisa tocar uma BMW ali, ó. Você não tem dinheiro, você fica gastando essa porra aí. Tô zoando, trouxa. Isso aqui não é minha não. É da amiga nossa. É só pra ver sua cara que a gente vê. É maluco, calma aí. Agora tá vindo, ó. Essa é a verdadeira, essa é minha mesmo. Caiu direitinho, Vanessa. Tem que ser assim, né? Caiu direitinho. Eu também, senhor. Tudo jovem, né? Com umas coisas velhas dessas aqui. Você viu? A gente... Não, e o pior foi o que a Estela falou pra mim. O que aconteceu, Estela? Quando ele chegou lá dentro? Seu pai chegou lá dentro, eu falei assim, e aí a moto do Diego? Ele falou, é uma moto velha. Uma moto nossa. Isso daí era de 1900 e nada. Eu falei, eu queria ver a moto. Mas ele... Chamou minha moto... Chamou. Tá bonito o look aqui, tá top, ó. Ele chamou minha moto de velha nos bastidores, então? Chamou. Na minha cara, você falou que a moto era boa, né? Ó, velho, é legal montar um museu assim, botar aqueles caravete lá e tudo. Dá pra montar mesmo. Não, mas é isso aí, meu velho. Essa aqui tá melhor que a minha. Essa aqui é minha, ó. Deleito. Não, e o pior de tudo, é que ela falou que pagou mil reais a mais que a minha só. Entendi. Imagina como que ele ficou. Ah, mas também, né, João? Ela é bonita, ela é feia e consegue... Não, chega no cara pra comprar, chega no cara pra comprar moto, chega eu, tá ligado? Chega eu com essa lata aqui, cansada. Aí chega a Vanessa com o zoinho claro dela aqui, ó. Tem feitiço cara, mano. Você faria precinho pra ela? Claro. Como que é isso aí, Estela? Eu acho o seguinte, um olho desse não tem como. Não tem como não? Não tem. Aí você saiu bem, velho. Vai levar um cambau de sua mulher depois que você entra na fazenda, hein? Não, vai ser. É, depois eu te conto o que eu fiz com ele. Amanhã tá meu pai fumando com o zoinho roxo. O que aconteceu? Eu caí de bicicleta. A máscara vai aumentar. Vou colocar a máscara até no teatro, né? A máscara vai... Vai andando assim com a máscara. Vem o que? Tá com o olho roxo. Rapaziada, é isso aí, mano. Vim fazer uma surpresa aqui pro meu velho. Cês sabem que sempre que eu... Que eu compro alguma coisa, eu trago pra ele ver. E eu não podia perder essa oportunidade, né? Mandar uma trolladinha nele aqui, que ele merece, né? Agora não, né? É, eu vou comprar um... Tô querendo comprar um Mercedão, Tio. Ó, tô querendo comprar um Mercedão. Aí eu vou colar aqui pra você ver, então. Isso, pera aí. Falou, rapaziada. Tamo junto, então. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar seu like, seu comentário do que você achou. É nóis. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho